Murilá Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Terror de São Paulo não tem jeito Esse é o DJ G.H. Esse cara é louco Foi no baile da 17 Onde a primeira vez eu conheci aquela planta Tô suave, tô de Glock R10 é o meu porte Tô tranquilo, tô na onda Não quero saber Deixa eu viajar As novinha tão sentando pro meu bonde Aperta um balão pra nós fumar Aperta um balão pra nós fumar Aperta um balão pra nós fumar Ai, droga Vai sentar e rebolar na ponta do meu AK Vai sentar e rebolar na ponta do meu AK Vai sentar e rebolar na ponta do meu AK Vai sentar e rebolar na ponta do meu AK Vai sentar e rebolar na ponta do meu AK Vai sentar e rebolar na ponta do meu AK Vai senta e rebolar na ponta do meu AK Esse é o DJ G.H., esse cara é louco Foi no baile da 17, onde a primeira vez eu conheci aquela planta Tô suave, tô de Glock, R10 é o meu porte, tô tranquilo, tô na onda Não quero saber, deixa eu viajar As novinha tão sentando pro meu bonde Aperta um balão pra nós fumar Aperta um balão pra nós fumar Aperta um balão pra nós fumar Vai sentar e rebolar na ponta do meu AK Vai sentar e rebolar na ponta do meu AK Esse é o DJ G.H., esse cara é louco Tchau, tchau, tchau